Olá, pessoal. Amém. Nós estamos em casa. Eu aprendi o que aconteceu. Eu acho que nós não aprendemos. O que é a escrita ETA jantar? o 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